Funimation já tá disponível no Brasil, o estúdio de Hitman anuncia novo jogo de 007, Mulher Maravilha chega ao HBO Max e aos cinemas em dezembro, e vazam imagens do novo capítulo de Boruto. Eu sou Diego Lima e trago as notícias do dia no Daily Fix de hoje. Olha só, a plataforma de animes Funimation acabou de chegar ao Brasil. O catálogo da plataforma inclui séries de animes clássicos, como Cowboy Bebop, e alguns animes de sucesso dos últimos anos, como Demon Slayer e Attack on Titan. As opções de assinatura atualmente são o plano mensal, de R$24,90, e o plano anual, de R$249,90. Essas duas opções garantem acesso ilimitado e sem anúncios a mais de 1.500 horas de mais de 200 séries e filmes, incluindo títulos selecionados com dublagens exclusivas e inéditas em português do Brasil. De acordo com a plataforma, alguns animes serão dublados em português pela primeira vez. E claro, também vai ter a opção de animes legendados para quem prefere o áudio original. Entre os animes dublados em português estão os queridinhos Attack on Titan e Boku no Hero, agora me conta aí se você vai assinar Funimation ou não. A IO Interactive, o estúdio responsável pelos games da franquia Hitman, anunciou um novo jogo de 007. Com o título provisório de Project 007, o game vai contar uma história inédita de origem do personagem. Junto com esse anúncio, foi lançado um teaser que recria a clássica abertura de 007 no cano de uma arma. Você pode assistir ao vídeo completo lá no br.gn.com. Mas, por enquanto, é só isso mesmo que a gente sabe sobre o jogo, viu? Não existem detalhes sobre o sistema de gameplay, sobre a classificação indicativa ou para quais plataformas o game vai sair. Enquanto isso, conta pra gente aqui nos comentários o que você gostaria de ver em um jogo do James Bond. A continuação da história da Princesa Diana já tá chegando. Mulher Maravilha 1984 vai estrear no dia 25 de dezembro, simultaneamente, nos cinemas dos Estados Unidos e na plataforma de streaming HBO Max. A confirmação do lançamento foi feita no Twitter da diretora do filme, Patty Jenkins. O longa-metragem pode ser um presente de Natal pra alguns, mas talvez não pros brasileiros. O HBO Max ainda não estreou no Brasil e não tem data pra chegar em território nacional, então por aqui o lançamento do filme vai ocorrer apenas nos cinemas. A nossa redação entrou em contato com a equipe de comunicação da Warner Bros. no Brasil, que confirmou a data de lançamento pra 17 de dezembro com sessões antecipadas para o dia anterior, 16 de dezembro. Por enquanto, só assim que a gente vai conseguir ver a estreia de Mulher Maravilha 1984. Olha só, se liga que essa próxima notícia aqui tem spoilers de Boruto, beleza? Cê tá avisado. O capítulo 52 do mangá de Boruto vai ser muito importante pra história do Naruto, agora que só ele parece ter poder o suficiente pra enfrentar o grande vilão da vez, Ishiki Otsutsuki. No final do capítulo 51 de Boruto, o Ishiki parecia simplesmente invencível, mas a Kurama chegou e disse pro Naruto que talvez ainda existisse uma maneira de enfrentar o vilão. O único problema é, usar esse novo poder pode matar o Naruto. Pelo que dá pra ver nas imagens vazadas, o Naruto e o Ishiki vão voltar a se enfrentar. Uma das cenas mostra o Naruto no chão, sendo enforcado pelo vilão. Infelizmente, não dá pra ver pelas imagens vazadas o que aconteceu depois disso. Será que o Naruto vai morrer mesmo? Eu não quero acreditar que sim, mas talvez o Naruto morra e eu quero saber o que você acha que vai acontecer nos comentários aqui embaixo. E o Daily Fix de hoje fica por aqui, não esquece de seguir o IGN Brasil em todas as redes sociais, também se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e a gente se vê amanhã, beleza? Até mais!